E aí galera, aqui quem fala é o MC Laco de São Paulo e eu também tô fechadão com a equipe CWB Bagdá de Curitiba, Paraná. Então vai! Então vai! Então vai! Traz o uísque Red Bull, que hoje nós vamos beber Som do carro tá ligado, quero ver elas descer Elas descem sem parar, ao som do nosso batidão Mulherada aqui no fervo, agora vai! Desce no chão! Desce até o chão, vai! Desce até o chão, desce até o chão e sente o nosso pancadão Chão, 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 chão Mulherada até o chão, vai! Música Já subiu, já desceu, já empinou e já quicou Então grita no baile só quem quer fazer amor Eu sou o MC Laco, mano eu não tô de bobeira Dá um grito no baile só as mulheres solteiras Atenção mulher solteira Vem com o MC Laco, chega na pressão Quem é que tá solteiro agora? Bate na palma da mão Vai, vai, bate na palma da mão Vai, vai, bate na palma da mão Música Traz o uísque e Red Bull Que hoje nós vamos beber Som do carro tá ligado Quero ver elas descer Elas descem sem parar Ao som do nosso vatidão Mulherada aqui no fervo, agora vai! Desce no chão! Música 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 It's on fire Fight, 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 fight Hey 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 Hey